Olá pessoal, aqui é Júlio Maciel, presidente da Confederação Brasileira de Taekwondo. Estou compartilhando com vocês a realização do Campeonato Pan-Americano de Taekwondo, realizado aqui na Arena Carioca, pela União Pan-Americana Patu e a Confederação Brasileira de Taekwondo. A gente está muito feliz, muito contente, com toda a alegria que transparece no rosto de cada um, seja atletas brasileiros ou atletas estrangeiros. Aqui é o Grão-Mestre Rivanaldo Preto, vice-presidente da Confederação Brasileira de Taekwondo. Pessoal, muito feliz em poder estar realizando esse Campeonato Pan-Americano no Brasil, por ter recebido essa missão da Patu, para que a Confederação Brasileira pudesse realizar esse evento. Eu agradeço a todos por estarem aqui, contribuindo para o crescimento do Taekwondo, não só brasileiro agora, pelo Taekwondo Pan-Americano, e dizer que precisamos estar assim, porque a união é importante. Porque juntos somos mais fortes. Obrigado. Obrigado.